Sirve-se Música Música Estamos na festa da banana, Zé Ayrton Bora continuar aqui sem braços do forró, meu filho E bora A máquina quente do sucesso, canta chum preto Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Rebraças, rebraças do forró Puxa o fome de mim Depois de um grande show Do nordestino do forró Eu vou fazer aqui uma raspinha Próxima Menino, volta aí Por que viver chorando por você? Hoje é pra cantar, beber e amar Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém? E como eu só tem alguém? E como eu só tem alguém? Ou será que você não tem coração? E não sabe o que é paixão? Será que não ama ninguém? Cuidado Que o mundo dá muitas faltas E quem sabe você gosta De alguém que não quer E vai valer o que você fez pra mim E quem sabe assim Vai dar valor a quem E quem te quer Só bota a quem é bom E vai valer o que você fez pra mim E quem sabe assim Vai dar valor a quem Pega pra cima, bota pra cima Chegou o casal do forró Chegou pra inceniar Pra fazer forró Você foi E ao vivo, hein? Ele é firma de 7.9 Cuidado Que o mundo dá muitas faltas E quem sabe E quem sabe você gosta De alguém Que não quer E vai valer o que você fez pra mim O rapaz aqui Quem sabe assim Só raspinha Vai dar valor a quem Quem te quer Tem a coisinha que tem E vai valer o que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem Isso aí Esse, 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 esse E o Pérsio Sobrenos O nome de Debra Luzon Vai, Braga do Forró A todo momento É o de você É pra esquecer É difícil de mais Aventura volta Que aceita de volta Aventura se importa Ela é paz Sem teu carinho Sei onde vou Perdido estou Preciso te ver Meu amor, eu quero Adoro, aceito Não vai ser desse jeito E vou perder Meu amor, eu quero Adoro, aceito Não vai ser desse jeito Alô, equipe maluca Alô, Luiz Meu beijo, meu Eu, meu amor, eu quero Adoro, aceito Não vai ser desse jeito E vou Agora eu vou deixar A toinha de produção Faz toinha, cuida Ô, meu prefeito Mas teu amor, eu quero Eu, meu amor, eu quero Adoro, aceito Não vai ser desse jeito E vou Teu, meu amor, eu quero Adoro Não vai ser desse jeito Eu, meu amor, eu quero Como o barco a deriva Mais uma vez Ainda se consiga Não sei se dessa vez Vai dar pra segurar E é você Que brinca com meus sonhos Sentimentos Não quer ver você Por um jeito Não sou lindu Com base esse amor E agora? E agora? E aí? O que é que eu vou fazer Com essa insolidão? Pergunto E quando vai Meu coração Tô ferido Tão sorrado E sem razão E diz o que fazer Preciso Arrumar A minha vida Preciso Me curar Nesta ferida Esquecer de Deus E eu quero E eu quero Ver vocês Como é que é Para recomeçar Reconstruir o mundo Reacender o fogo Para recomeçar Quero trazer De volta Nesta ferida Quero trazer De volta Nesta ferida Quero trazer De volta Me sorriso Pois eu e você Lutando Quero amar Como se fosse Ela vem diretamente De Fortaleza Estou falando De Brasas do Forró Máquina Quente Sucesso Ela vem 25 anos no mercado 25 CDs gravados 5 DVDs E hoje vamos mostrar Mais um pouco Pra vocês De trabalho De Brasas do Forró E também Coisas novas Tá bom? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vamos aproveitar E fazer uma Uma foto Pra fazer Né? É Vamos lá Para leven Para description Para vencer Falou Boa Tchau Boa Tchau É o quê? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL